Música Olha aí esse gostinho do Giló É a margem de Giló Beleza? Amém, meu filho, São João Santo Antônio e São Pedro, galera E vamos cantar Música 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 Logo que a gente um dia perdeu Saudade, você ainda não deu Eu tudo isso por mim E vindo doido a sofrer Ai que me dera voltar Aos braços do meu chodó Saudade é assim, mas o erro É a margem de Giló Mas ninguém pode dizer Que me deu triste a chorar Saudade meu, eu deve cantar Saudade meu, eu deve cantar Tá safona aí Valde da fazenda, se pode Ué Acordi, Valde do Nogueira Valde do Nogueira da fazenda, se pode É isso aí, o piadinho da safona É, Valde da fazenda, se pode Valde do Nogueira, menino É, Valde do Nogueira da fazenda, se pode É, Valde do Nogueira da fazenda, se pode Que metrista chorar Saudade meu, foi É, vai Saudade meu, o remédio é cantar Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Aquele canto maior me gostou E sacoda aquele texto de piaba Que só você sabe pra não ver E a galera canta E a cabela canta Mas é essa alegria que é o São João Vês piama, vês piama, vês piama na terra Tá na hora, tá na hora, tá na hora de mudar a senhora Vês piama, vês piama, vês piama na terra Tá na hora, tá na hora, tá na hora de mudar a senhora Eu tenho uma novinha pra você, já saiu rock, dan, 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 dan E agora é só rock, vamos ter Eu tenho uma novinha pra você, já saiu rock, dan, 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 dan E agora é só rock, vamos ter Volta a santa manhã, alega teu dor, nesse país pra frente Nós queremos tudo de novo Da santa manhã, alega teu dor, nesse país pra frente Nós queremos tudo de novo